Bárbara Bandeira, cada vez mais sensual. As 15 da cantora que mais fizeram furor este ano. Bárbara Bandeira completou 21 anos em junho e revelou que se sente uma mulher diferente. Mais confiante e com mais autoestima. Ao longo de 2022, a cantora foi partilhando com os seguidores alguns dos seus looks e as mudanças face ao passado são evidentes. Bárbara Bandeira tem a posto em roupas justas, vestidos curtos, decotos e transparências. Uma mudança que não passa despercebida aos seguidores, que fazem questão de inundá-la com elogios. A artista vive uma fase feliz, investindo cada vez mais na carreira e também no amor. Já que vive uma relação discreta com Lish e Campbell. Percorra a galeria e veja as imagens com o mais sexo da artista.